Olá, salve, salve, jogo aberto no ar, bom dia Dani. Bom dia, Dudu, bom dia gente, terça-feira 5 de novembro, vamos começar o programa falando de heróis olímpicos e o Amazonas tem um herói, é o nosso Sandro Viana, que recebeu a medalha de bronze referente aos jogos de Pequim de 2008. A cerimônia foi na Suíça e ontem o Sandro desembarcou aqui em Manaus. A equipe do jogo aberto estava lá com exclusividade. Quase meia-noite no aeroporto Eduardo Gomes, um grupo de atletas e familiares ansiosos pelo desembarque do medalhista olímpico Sandro Viana. Comemoração mais do que merecida, já havia sido comunicado oficialmente, de que receberia medalha de terceiro lugar no 4x100 na Olimpíada de Pequim. Vindo de Lusiane, Suíça, desembarca tendo no peito a medalha olímpica de bronze, a materialização de milhares de horas de esforço e muitas horas de renúncia. Porém, agora reconhecido, Sandro Viana entra para a história como herói olímpico. A tranquilidade de chegar em casa é uma sensação de dever cumprido, revivendo o momento que eu sempre revivi desde as primeiras medalhas. e essa medalha, com certeza, é a medalha que vem para coroar todas elas. Agora a medalha tocou em solo amazonense pela primeira vez e agora é tranquilidade total e viver cada segundo desse maravilhoso momento especial e único para o Amazonas. Não, eu nunca pensei em ser um medalhista olímpico, mas sempre pensei em levar o Amazonas para o lugar mais alto do pódio e foi o que eu fiz nesses últimos 20 anos. Então, agora eu acho que essa medalha vem justamente para coroar todo esse empenho, esse amor e essa dedicação pelo Estado e está aqui. Agora é nossa, para sempre. É para ter orgulho, né, Dudu? Lógico, é um herói e é um herói mesmo. Nossa, amazonense. A equipe de ginástica está se preparando para o Campeonato Brasileiro da categoria. As provas serão em São Paulo. As meninas estão dando um verdadeiro show, confere aí. No ginásio de esporte Bianca Maia, música e orientações são uma constante nesses últimos meses. É a preparação para o Campeonato Brasileiro de Ginástica, onde as equipes devem se apresentar. A Escola do Alberto Vale tem um grupo de jovens ginastas à esperança do sucesso. Mais do que vencer, o que vale será uma boa apresentação, que envolve toda uma coreografia, música e apresentação das técnicas que são a base da modalidade. Essa nova geração promete, são meninas que treinam desde novinhas e que estão prontas para melhorar o nível da ginástica amazonense no cenário nacional. Elas são sempre muito fortes, as adversárias, elas se treinam o ano todo, tem uma estrutura de treino muito boa. O estado do Paraná é sempre um berço da ginástica rítmica, o polo da ginástica rítmica e é sempre muito difícil concorrer com elas, mas a gente faz o possível. A gente trabalha o ano todo visando as competições nacionais e fazendo o nosso melhor para preparar as meninas, mas o que a gente precisa realmente é melhorar a nossa estrutura. Muitas vezes a gente não tem onde treinar e aí a gente vai improvisando, vai treinando nos feriados, nos finais de semana, vai fazendo tudo o que pode. Sim, são pequenas e bem jovens, mas são bastante compreensivas das responsabilidades. Neste caso, o conjunto tem que ser visto como fala o nome, conjunto. E para a harmonia, será sempre necessário as observações até chegar mais próximo da perfeição. A gente vem treinando cerca de 5 a 6 horas por dia e está sendo realmente um desafio, especialmente o conjunto de fita, que tem as suas dificuldades por uma fita ter 5 metros, então reunir 5 meninas fazendo fita é mais complicado. Só que a gente tem buscado treinar, buscado limpar, de alguma forma para que elas fiquem mais tranquilas na hora da competição. Ainda não chegou ao ponto de realizar toda a coreografia, então vamos repetir de novo até chegar ao equilíbrio dos movimentos. Sorte a todas. De 25 a 29 deste mês acontecem os jogos adaptados da escola Diofanto Vieira Monteiro. Alunos e convidados participam e o Jogo Aberto recebeu o convite. Fala, Dudu, meu brother, meu amigo, olha. Estou aqui no meu ambiente de trabalho. Vou mostrar essa turma maravilhosa e linda aqui, ó, que a gente está querendo fazer um convite para você. Vem fazer a nossa cobertura do nosso jogo, Dudu, do dia 25 de novembro, aqui na escola Estadual Diofanto Vieira Monteiro. Você vai se surpreender. Essa abertura desse jogo é incrível, é um show. Agora com nossos alunos aqui, ó, vamos fazer um convite. Vamos lá, todo mundo junto. Vem, vem, vem. Vem participar com a gente. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Nós vamos estar lá com certeza. Vamos falar agora de futebol? Porque tem atleta amazonense embarcando para Portugal. Vai falar com isso o Lúcio, o pastor Lúcio e atleta Laila Gomes. Lúcio, é esse mesmo? O próximo passo dela é a Europa? É verdade. A Laila faz parte da primeira seletiva e ontem embarcaram para Portugal com o dirigente do Quartelense, o Helder, os cinco atletas que passaram na primeira e já vamos ter a segunda seletiva, principalmente feminina, dia 7 de dezembro, no estádio Carlos Amite, onde a gente quer levar um time completo para participar da segunda divisão futebol português. Através desse convênio com o Quartelense site. E você pode se inscrever por esse telefone 9177 1370, que está aí na tela. As inscrições são limitadas, principalmente futebol feminino. E, Dudu, nós estaremos em alguns municípios, como o presidente Figueiredo, o Areni, o Codajás, e já por lá fazendo algumas pré-seleções para dar oportunidade para quem sonha ser jogador e jogar na Europa, porque eu acho que é isso que o futebol amazonense está sendo representado Agora, Laila, tem 16 anos, é a primeira menina amazonense a participar de uma, a ultrapassar essa fase de seletiva e ser convocada para um time estrangeiro, quarteirense lá de Portugal. Como é que está esse coração aí, Laila? É uma honra, né, apresentar... Fala bem pertinho. É uma honra apresentar o futebol amazonense para o Amazonas e no final de janeiro estou indo para Portugal para jogar no quarteirense. Isso é uma honra para mim, estou muito ansiosa, é claro. Você embarca em janeiro, né? Sim, sim, final de janeiro. Já está deixando tudo pronto? Como é que você está aí se organizando? É, a preparação está sendo me organizando, né, para aqui em janeiro eu já posso ir e chegar lá com um desempenho bom, porque eu estou treinando, né, e chegar lá firme. Era a realização de um sonho, Laila? Claro, claro, qualquer garota, né, para jogar futebol no Amazonas e ir para Portugal, né, que é onde o futebol europeu começa tudo, uma realização de um sonho, com certeza. Que maravilha, né, Lúcio? Mas ela não vai ficar sozinha, ela vai ter todo o acompanhamento técnico, lógico. É, é verdade, doutor. Você tem uma resposta rápida, Lúcio. É, é verdade, lá no clube ela vai ter alojamento, vai estudar e antes, quando ela for, o diretor também vai estar aqui para levar ela e as outras meninas que passarão nessa peneira que vai ocorrer agora dia 7 de dezembro, feminina e masculina no Zamite, que a gente quer levar a todo mundo, né, então isso é um contrato de 5 anos. Rapidinho, Lúcio, repete o telefone, quem quiser participar dessa próxima seletiva. Você aí que quer participar do interior da cidade, o telefone é 9177-1370, para esse telefone você se inscreve, vai ser no estádio Carlos Zamite, dia 7 de dezembro e as inscrições são limitadas, tanto a masculina como a feminina. Então você que jogou profissional, amador, você pode se inscrever, tanto masculino como feminino. Ok, obrigada Lúcio e Lara, fiquem aqui com a gente, a gente agradece a presença, boa sorte Laila lá, viu? Obrigada. É isso gente, o programa de hoje fica por aqui, mas se você quiser acompanhar novamente ou se perdeu alguma reportagem, é só acessar Band Amazonas nas redes sociais. Amanhã a gente volta às 11h30. Amanhã tem mais, um abraço para todos. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho